Minha diretoria, baixar o OneFootman, primeiro link da descrição aqui pra você, campeonato alemão transmitido ao vivo no OneFootman em HD, ótima qualidade e tal, não é causinho não, não precisa acompanhar tempo real não, é o jogo mesmo, imagem pra tu ver, pega aqui no QR Code e baixa aqui também no primeiro link da descrição e você terá as boas notícias ou não do nosso tricolor pra temporada 2022, porque 2021 vou te contar um negócio em São Paulino, puta que me pariu, que loucura, vamos lá, vamos lá pra uma retrospectiva pra avaliar o ano de 2021 do São Paulo, o São Paulo começa o ano cometendo algumas imbecilidades e eu vou chamar de imbecilidade porque não tem outro termo, no começo do ano acho que eu fui mais educado quando eu fiz o vídeo aqui sobre as contratações, falei gente, por que que o São Paulo tá contratando um monte de jogador que vive machucado e com idade pra uma temporada onde vai haver um acúmulo de jogos em virtude da pandemia do ano passado e tal, qual é a lógica disso? o São Paulo tinha que contratar os jogadores mais bem condicionados possíveis pra aguentar essa maratona, não, o São Paulo foi lá, contratou um monte de jogador com idade, ainda tio Daniel Alves, ainda no começo, aí quando você vê o movimento você fala, opa, peraí, então o São Paulo tá se livrando do Juan Fran, do Hernanes e tal, por quê? Porque eles estão com idade, tá, então eles não tão podendo jogar muito, entendi, temos um movimento aqui, aí o movimento é trazer o Benítez que vive machucado, trazer Miranda que é muito bom jogador, não tem idade, mas é muito bom jogador, Orejuela, William, Éder, jogadores machucados, jogadores que não vão suprir, vão piorar a condição física do time, o São Paulo joga desfalcado por, já não é desfalque, o São Paulo joga desfalcado como time titular, o time titular do São Paulo tem seis ou sete jogadores que não podem jogar, e aí perde o Luan machucado, enfim, uma série de outras questões que a gente não vai chegar à conclusão nenhuma médica, porque ninguém aqui é médico, mas é difícil, né cara, vamos só pra resumir, o São Paulo no Campeonato Brasileiro da Série A termina na décima terceira colocação, tendo tido boa parte do campeonato, pra não dizer o campeonato inteiro, olhando pra zona de rebaixamento e fazendo conta pra sair, secando Juventude, secando Bahia, coisas que não cabem a um time do tamanho do São Paulo, no Campeonato Paulista ele é campeão, legal, na Copa do Brasil termina nas quartas de final tomando uma paulada do Fortaleza, que mesmo sendo o Fortaleza em grande momento, é o Fortaleza, né, e toma uma paulada na Libertadores do Palmeiras, os dois tomando de três, duas eliminações bem assim avassaladoras, sabe, não é aquela eliminação que você termina triste, é a eliminação que você termina humilhado, que você termina puto. No Campeonato Paulista, o São Paulo terminou em primeiro, na primeira fase, fez um ótimo Campeonato Paulista, o time com o Crespo parecia que tinha funcionado, jogava um bom futebol e tal, e aí foi chegando nas finais, o São Paulo chega na final contra o Palmeiras e tem dois jogos ruins, o São Paulo e o Palmeiras. As duas finais foram muito ruins, mas o São Paulo correu muito mais do que o Palmeiras, o São Paulo quis muito mais do que o Palmeiras aquilo, até por tudo que o Palmeiras vinha, o Palmeiras tinha acabado de ganhar Libertadores e tal, um outro momento, né, o São Paulo não tava mirando alto, o São Paulo tava mirando ali o Campeonato Paulista, focou no Campeonato Paulista, ao ponto de jogar jogo da Libertadores com time reserva, o que é razoavelmente maluco, mas eu entendo, o São Paulo precisava ganhar um título. Só que o título do Campeonato Paulista, ele tem validade em um mês, quando passa um mês, ninguém lembra mais que você é campeão paulista e todo mundo começa a cobrar de você os títulos que realmente a sua camisa representa. O São Paulo não pode ficar disputando o Campeonato Estadual, o São Paulo tem que disputar, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, né, esse é o tamanho do São Paulo. E aí o São Paulo, depois de ganhar o Paulistão, na Libertadores ele consegue se classificar na primeira fase com tranquilidade, o São Paulo e o Racing deitaram e enrolaram em cima dos adversários do grupo, o São Paulo inclusive conseguiu ganhar, empatar com o Racing lá, perder pro Racing no Morumbi, mas essa foi a única derrota do São Paulo na fase de grupo. Aí ele passa pelo Racing nas oitavas de final, cai logo o Racing de novo nas oitavas de final, o São Paulo consegue vencer o Racing fora de casa, né, nas oitavas de final, por 3 a 1, depois de empatar no Morumbi e ali você olha e fala, opa, peraí, temos um time de guerreiros, revertemos uma situação, empatamos em casa e vamos ganhar fora. E aí vem o Palmeiras, o São Paulo joga 1 a 1 dentro do Morumbi contra o Palmeiras e quando vai jogar na casa do Palmeiras toma um 3 a 0 assim, de passar vergonha, de ficar feio pra cacete, difícil de engolir. Apático e tal, e ali começam as questões. Como é que é? E no meio disso, não se esqueça, o astro Daniel Alves dando entrevistas polêmicas, conturbando mais ainda o ambiente do São Paulo em vésperas de jogos como esse. E ali começam as questões. O que que tá acontecendo? Vai trocar o treinador, não vai trocar o treinador? O São Paulo agora, além de não estar ganhando, o São Paulo tá jogando mal. Antes o São Paulo tava jogando, agora o São Paulo tá jogando mal e perdendo. E não, mas o treinador não pode mexer, porque ele é argentino, ele é o Crespo, ele é foda, todo gringo no Brasil é tratado como Deus. E o trabalho do Crespo era ruim. O São Paulo se arrasta, o futebol do São Paulo se arrasta com o Crespo, trocando de posição o jogador o tempo inteiro, inventando coisa e tal. E ele vai se mantendo e o Daniel Alves vai causando tumulto até que saem os dois. Quando saem os dois, o São Paulo já tá fora de tudo. E só tem o Campeonato Brasileiro. Não tem outra coisa pro São Paulo fazer que não seja o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o São Paulo é eliminado pelo Fortaleza, como eu disse aqui no começo, tomando 3x1 no jogo de volta. Empatou no Morumbi, 2x2, e tomou 3x1 no jogo de volta. Não é um absurdo perder pra um time que foi quarto colocado. Não é isso. O ponto que, ainda que seja quarto colocado e o São Paulo na zona de rebaixamento, ainda é um São Paulo e Fortaleza. E vai ser sempre. E o São Paulo tem que perder do Fortaleza nos pênaltis, se for pra perder. O São Paulo não pode tomar uma porrada do Fortaleza com três tapas na cara do jeito que foi. O São Paulo tem que perder com uma dignidade, ou pelo menos se impor em campo do tipo, ó, Fortaleza você pode até ganhar de mim. Mas vai ser na base do... Eu sou o São Paulo, eu sou o Fortaleza. O São Paulo entra em campo a temporada quase toda, tirando o Campeonato Paulista ali. E o São Paulo entra em campo contra adversários muito menores do que ele e igualdade de condição. E isso é absolutamente constrangedor pro torcedor. Porque você perder pra um time, como várias vezes aconteceu na história e vai acontecer sempre, um time que recua, joga defensivo e acha um gol, é uma coisa. Agora, esse time vir pra cima do São Paulo dentro do Morumbi e o São Paulo se propor a contra-atacar, o São Paulo ficar acuado, o adversário tocando o passe e o São Paulo ali parar durante, você fala, o que tá acontecendo? Cadê o pau na mesa? Eu sou o São Paulo, porra. Então, esse tipo de postura, na minha cabeça, magoa o São Paulino mais do que os resultados. Porque os resultados, o São Paulo não caiu. Desde quando o São Paulino se contenta com isso, mas enfim. Essa é a realidade, o São Paulo não caiu. Foi eliminado na Copa do Brasil, como sempre é, e normalmente pra um time médio mesmo. O São Paulo nunca é... Dificilmente é eliminado por um grande, né? O São Paulo tem uma trajetória, enterraram um sapo no São Paulo lá com a Copa do Brasil, não sei o que acontece nessa porra. A melhor posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro deve ter sido o quê? Décimo segundo colocado. Olha que vergonha, né? Um ano ruim, termina com o Rogério Sene, termina com o áudio do Muricy e do Rogério Sene falando que pro ano que vem podiam não ficar, porque não vai ter investimento e tal, e começa a nova temporada de contratação. Enquanto eu gravo esse vídeo, o São Paulo tá contratando o Jean André, o goleiro, que não é ninguém pra vir resolver o problema, é um jogador que pode ser que sim ou não, mas é pra compor e tal. O São Paulo fala em Rafinha e o São Paulo fala em Douglas Costa. Ou seja, o São Paulo vai atrás de dois jogadores experientes, com históricos... O Rafinha nem tanto, mas pela idade, 36 anos de idade, com o Douglas cheio de histórico de contusão e confusão, num perfil muito parecido com o do Daniel Alves, porque conseguiu ver o Grêmio ser rebaixado e fazer assim pra torcida e dar tchauzinho. É um jogador que eu admiro pra caralho dentro de campo, mas essa atitude dele me deixa com muita dúvida. Esse é o caminho que o São Paulo vai trilhar? Buscar os dois jogadores lá do Grêmio, que eram os líderes, que eram os picas do time que não vingou e que rebaixou? Eu não sei. Um deles, talvez? Vamos pegar uma oportunidade aqui com o Rafinha, vamos tentar. Sei lá, qual que é o salário, qual que é a condição. Ele e eu, Douglas? Não sei. Não me começa cheirando bem. Ah, e teve o golpe, né? Agora no final do ano, né? Teve o golpe do Conselho que pra fechar o ano com chave de ouro, o São Paulo vai lá e faz uma votação que praticamente decide que nos próximos seis anos a diretoria vai se manter a mesma contexto que for, porque fica quase impossível que haja qualquer tipo de mudança na direção política do clube. É muito triste o que tá vivendo o São Paulo. Não vou dizer que esse foi um dos piores anos da história do São Paulo, porque nós já vivemos coisas muito piores. Dentro de campo, né? Fora talvez. Mas a reafirmação ano após ano é que incomoda. Todo ano isso começa a ficar preocupante, sabe? Chega uma hora que você fala, pô, mas vem cá, cadê o ano que a gente vai dar uma testoada aí? Ah, mas o São Paulo brigou no ano passado. Sim, mas brigou jogando mal pra caraca. O São Paulo brigou por título ali, numa ocasião onde o Flamengo tava. Na hora que o Flamengo acelerou ali, passou todo mundo. Naquele ano com a Guia, que o São Paulo chegou a ser lida. Pô, chegou a ser lida com futebol horroroso. Na hora que todo mundo acordou, o São Paulo despencou. né? Então, cadê o ano que o São Paulo vai chegar aqui e tal, vai mostrar um grande futebol? Cadê?